Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como utilizar o modo DeX sem fio de um telefone ou tablet Samsung. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Pessoal, para usar o modo DeX, seu telefone, sua TV ou monitor devem estar conectados à mesma rede Wi-Fi. Sua TV ou monitor devem ser compatíveis com a função de espelhamento de tela. E seu telefone ou tablet devem ter a função DeX com espelhamento de tela. Então vamos lá. No primeiro passo desse tutorial, você vai acessar o menu superior do seu telefone ou tablet. Nesse menu, localize e selecione a função DeX. Quando sua TV ou monitor forem reconhecidos pelo seu telefone ou tablet, selecione a opção Iniciar agora. E pronto, o modo DeX já está ativo no meu monitor. Como vocês podem ver com o modo DeX, a interface do seu telefone ou tablet Samsung fica igual a um computador. Caso queira utilizar o seu aparelho como trackpad, basta selecionar essa opção no canto inferior da tela. A partir de agora, você já pode controlar o ponteiro do mouse utilizando o seu telefone. E para melhorar a experiência do modo DeX, você pode conectar um teclado e um mouse sem fio no seu telefone. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.